Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo a 82ª parte de Tales of Fantasia para a Super Nintendo. E agora vamos seguir aqui pra segunda parte aqui do Castelo. Eu já tinha até um save aqui, podia ter terminado o episódio aqui, ó. Mas enfim, né? Não tem problema. Essa parte aqui me lembra muito, tem uma parte no Chrono Trigger, cara. Me lembra bastante essa parte aqui. A gente vai vasculhando todos os locais aqui, achando um monte de... Eu só acho o Sage, cara. Eu quero achar Sabori agora, pô. Beleza, retornando aqui. Tem uma porta aqui, vamos ver o que tem. Essa parte é bem parecida com o outro castelo do Daws lá, né? Vamos sair aqui numa outra parte. Oba, Sabori! Beleza! Eu não vou nem transformar, cara. Já vou usar a Direct, porque só falta 5 pontos ali, né? Então, bora usar. Ficou 999 com todo mundo. Aí, beleza. Agora tá bonito, hein? Mixed Gummy, beleza. Tem aqui, já tem. Vamos olhar tudo. Beleza, retornando. Agora vai vir um monte de Dead Zemba aí agora, né? Tá louco, viu? É, aqui é aquela parte que não era pra ter vindo. Beleza, vamos entrar aqui de novo. Vou voltar nesse aqui. E aí, vamos lá. O inimigo não é novo, mas a batalha é nova aqui então, bora mostrar a batalha. Eu ainda deixei o mesmo esquema que estava lá na Moria Guerra, não liguei as magias. Acho que dá de cada um, se quiser ligar você liga, mas eu acho que vou ligar para fazer as magias, esse Gorgon já é um inimigo bem velho, eu vou ligar tudo, conforme der alguma cagada, desligue de novo alguma magia de repente, mas vou deixar assim por enquanto. Não dá para ir. Bom, então tudo que a gente tinha que ver aqui a gente viu então. Beleza, sei que ia ser um pouquinho mais difícil, mas até que foi sossegado de certa forma. Vou finalizar esse inimigo aí. Beleza, bora seguir. Eu acho que a gente já vasculhou tudo, então vou pegar, vou descer aqui ó. E vamos vir agora para o lado esquerdo. Vamos sair mais uma vez vasculhando tudo aqui ó. Não entre nessa porta aqui embaixo, nós vamos sair em outro local lá que a gente não precisa ir agora. Ah, essa batalha tinha cortado, vou mostrar ela normalmente aqui. Ah, essa aí é a última magia lá que a gente ganhou lá no Moragall, é a Stinchon. Beleza, a maguinha foi. Essa aí é a Aska né, aquela... Aquela águiazinha lá né, que a gente pegou lá em Thor. Esse FA Golem aí também não toma dano elemental né. É, aí tá que a Aska não é uma boa opção aqui contra o Seraphim né. Espero que o card não faça mais. É, não deu nem tempo. Ah, ganhamos um Gorlão de Leite que já não... Nem preciso tanto assim né. Vou vir aqui para cima. Vai pegar mais um item, uma Holly Battle, beleza. Vamos para baixo. Bom, voltando aqui né. É, acho que pelo que eu entendi aí existe um motivo muito forte para o card tá fazendo muito aí a Aska que é que os inimigos são dark né. A Aska como é light, elemento light né, elemento luz. Ah, então por isso que... Por isso que ele tá usando bastante. Esse lugar acho que eu já vim né, foi? Não, não foi não. Aqui para baixo eu acho que eu não posso sair por baixo. Aqui para baixo eu vou sair naquele lugar de novo no início. Lifebottle, Jade Wing. Bora voltar lá para a direita. Aqui embaixo eu não vou por enquanto. Beleza, retornando aqui. Esses Gorgon aqui, por mais que sejam fáceis, eles continuam sendo muito chatos. Se você quiser deixar equipada aí uma Gorgon Amulet, aí eu recomendo que você até deixe aí porque aí vai te ajudar bastante. Bom, aqui a gente vai chegar numa outra parte aqui ó. Onde ele vai ter um... Evil Eye né. Né, chamado Evil Eye. Que vai ser bem difícil. A gente vai ter que... Ter que dar cabo dele que tem logo lá atrás dele tem uma alavanca que ele tá cuidando. Tá vendo? A gente vai ter que destruir ele para poder liberar uma parte que eu acho que é aquela parte onde tem um dragãozinho lá né. Que aquela porta trancada que vai ter que passar pra lá. E aí ele fala pra gente ó. Eu vou mostrar a você a mais bonita coisa do seu mundo. Que o seu mundo tem a oferecer. O sangue dos seus amigos mais queridos. Essa senhora hein. Fiquei com medo. Pode usar aqui uma... Flare Button né. Ó, se quiser você usa um Valkyrie também ajuda bastante. Aliás o Seaw Eye né. Não é Evil Eye como eu falei. Evil Eye acho que... A gente enfrentou quando a gente veio pra cá. Primeira vez. E vem logo dois né. Que é o pior. A gente tá conseguindo se virar bem aqui ó. A gente tenta manter uma... Uma distância deles né. Pra... Pra... Pra evitar que eles cheguem perto do grupo. Se acontecer isso ó. Aí a gente já fica sossegado aqui. Ah, um primeiro foi. Ok. Sempre acontece umas coisas assim, tem que tomar um pouco de cuidado, é só tomar cuidado com o golpe físico dele que é o mais chato, pode pegar em vários oponentes ao mesmo tempo e tem hora que ele não para, ele fica fazendo esse golpe até ele matar mesmo, ele é bem chato nesse sentido, então, tenta manter uma distancia dele até onde você puder, tem hora que ele vai aproximar, não tem jeito, vamos usar aqui, vamos usar uns Mixed Gummi aqui, vai, uns Orangigami tá ótimo, beleza, bom, a gente ativou na alavanca, a gente vai ter que voltar lá pra onde tem aquela estátua de dragão, por aqui a gente chega nela, não. Tem que ser por aqui mesmo, voltar pra cá. Beleza, retornando, a gente leva mais Dead Zendrim, que merda, nem preciso disso mais. O pessoal já tá quase nível 99, e voltando aqui ó, a gente vai lá pra aquele lugar que tem emblemazinha, tem a estafózinha do dragão né, que é bem aqui ó, aquela porta provavelmente que já vai estar aberta. E voltando aqui, bom, como eu disse né, um pouco de tempo atrás aí no vídeo, a Asuka realmente é um golpe muito bom pros Ruanaids, viu cara. Possível ligue ela, assim que você chegar aqui, tá, não espere muito não. Tudo começa do final. Porra é essa? Ahn, mais um lugar pra dar um save, não desperdice. Bom, deixa eu ver aqui nessa porta da esquerda. Bom, a Asuka pra algumas criaturas pode não ser uma boa opção, como pros Gorgon, por exemplo, que eles recuperam Life. Mas, aí eu acho que até o cara usar contra os Gorgon vai ser meio difícil assim né. Enfim, bora seguir aqui. Bom, como a dica foi passada, tudo começa no final né. Então, a gente vai até o final da sala, das salas né. A gente começa a pisar nesses botões desse aqui ó, a partir do último né. Vamos vasculhendo todas as salas aqui né, na volta. Beleza, retornando. Ahn, droga, mais um Dead Zand. Vai em cheio de Dead Zand isso aqui, eu nem preciso mais. Ahn, aí vem até o final, depois você vai vasculhando todas as salas né. Acho que dentro, se eu tô bem lembrado, dentro das salas não deve, não deve ter botões pra pisar, mas vão ter itens né. Mais uma Gaia Armor. Mais um botão aqui, mas deixa eu ver se tem botão nessa outra sala de cá. Então eu não tava enganado, tem botão dentro da sala sim. Aqui tem item. Dragon Steak, beleza, nem mexi mais no Food Sack né. Mas eu vou encher o saco de comida. Beleza, retornando. Bora pisar no botão aqui em cima né. Pisa mais nesse aqui. Bora voltar pra cá. Tem mais um botão aqui, eu piso nele. Volto pra cá. Aqui tem mais uma sala. Mais um botão. Beleza. Beleza. Retornando. Mais Gorgons aí. Pra encher a paciência nossa né. Aqui tem mais botão. Deixa eu ver. Tem mais um botão aqui. Beleza. A gente desce pra cá. E apertar. E apertaremos lá o último botão. Onde abre a porta. Vou dar mais um save. Eu não lembro. Eu não lembro. Será que esse aqui já... Ah, se for a parte final eu vou dar um... Vou finalizar o episódio. Tá com cara de que é. Beleza. Retornando. Não sei como o Gorgon passou por mim como se fosse intangível né. É. Eu acho que realmente não é a última parte ainda não. Eu acho. Passamos aqui por esse espelho. Tem mais uma parte ainda se chegar na parte final. de lá. E o labirinto. Beleza. Retornando. Ah. Tá com cara de labirinto hein. Resiste o Ring. Desiste. Beleza Quase dá um de ovinho, não sei ainda Beleza, mais uma batalha finalizada Vamos ver o que tem aqui Baú O Hollywood também preciso mais Pra caixa eu vou voltar Deixa eu ver aqui É, eu voltei pro espelho Então eu vou seguir aqui por essa linha de cima E vou nessa porta aqui, ó Beleza, retornando Ah, tá pra cima Não tem nada Aqui, acho que é na linha de baixo Tá certo E pra esquerda Sim, mais um COI Eu lhe darei, eu lhe darei a morte que você ricamente merece É Já falou, há um parecido Vamos usar um Valkyrie Sempre naquele esquema que eu disse, né É tentar manter eles distantes Do grupo possível Um já foi Um já foi Um já foi Um já foi Há, um já foi Um já foi Um já foi Que isso E você o grupo o quanto você puder aí talvez até fácil beleza conseguimos aqui ó vamos ver aqui que tá escrito aqui é um mapa desse andar diz que é uma passagem secreta próximo de alguma escadaria tá certo vamos lá lembrar onde é que tá a escadaria pra ficar tenta achar uma escadaria aqui que eu não lembro dele tem beleza vamos voltando aqui procurando a escadaria né é pode ser voltando pelo espelho né beleza retornando mais uma lotada finalizada tô começando a achar que deve ser voltando pelo espelho né porque voltando pelo espelho não quer dizer que tá em outro andar é o mesmo andar né ó perto de uma escadaria tá vendo na verdade acho que a gente já podia ter visto isso né bom essa secreta tá bem aqui né acho que na verdade se você quisesse ir direto você poderia mas acho que ninguém ia querer passar direto né ninguém ia querer passar direto sem pegar item né enfim deixar os ninjas perto da mentira eles fazem a festa né bom pois algumas passagens a gente acha alguns itens aqui escondidos né mais um só velho x6 lavander o méxico o méxico post acho que é um item que equipado você ganha vai ganhando itens e é conforme você vai andando você vai acumulando itens eu vi um lavander fazia tempo que não vi um lavander cara tá um lavander tem essa árvore aqui não precisa mais mais dois de força tá ótimo dá uma arrumado nos itens tinha uma porta aqui pra trás a infecção minha a não tem um item aqui ó beleza retornando prefira não atacar esses borgon aí com ó mais uma venda que legal como é que eu guardei ia gastar tudo meus o drone boto aqui na bico não gastei então durante as passagens secretas aqui vá olhando né porque vão ter mais passagens que levam a itens né e aí você vai né tomando cuidado para não perder esses itens né então você vai vir aqui ó toda essa passagem aqui e entrar nessa nessa porta aqui em cima beleza retornando beleza retornando dead sembra e mais uma vez não dá nem para vender essa porcaria que não vale dinheiro só vai sair em lugares que tem mais itens exceto agora eu acho que aqui cara é o caminho tenho quase certeza que ali é o caminho eu vou dar mais eu vou dar mais uma vasculhada aqui pra já finalizar o episódio beleza retornando vamos dar mais uma vasculhadinha de leve no local aqui acho que o lugar que eu fui aqui pra baixo deve ser caminho aqui eu já vasculhei era item vamos vir pra direita de novo aqui nessa porta é aqui eu retornando é aqui eu retorni pra algum lugar que não poderia ter retornado pelo menos não agora beleza retornando os atalhos já estão até mais sossegados de certa forma deixa eu ver aqui em cima aqui tem uma alavanca vamos apertar vamos apertar abriu algum lugar não sei que lugar abriu vamos vir aqui vamos lá estudar tudo né vamos elven boots o local sem saída aqui não serve de nada pra gente eu acho pelo menos beleza retornando mais uma batalha finalizada bora continuar aqui em cima é a alavanca né em cima deixa eu ver aqui fiquei preso sei lá será que abre aqui ainda uai beleza finalizando mais uma batalha abriu algum lugar que não é possível mas será que pode isso Arnaldo? Fiquei preso? Fiquei preso? deve ter algum campo beleza retornando bom acho que a mint está level 99 agora não 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 está 98 claro que daqui a pouco vai ser 1099 é é bom deixa eu ver aqui deixa eu deixar aquele deixa eu deixar daquele jeito lá pra abrir alguma coisa é é não mexa naquele jeito quando você ver tá vamos ver aqui a gente voltou pô é que sacanagem está acontecendo aqui beleza finalizando mais uma batalha aqui vamos entrar aqui nessa de cá acho que era só pra pegar os itens mesmo e sair acho que era isso mesmo pra quem conseguir lembrar né esse background era o mesmo daquela batalha inicial lá onde a gente viu os os guerreiros lá né que era o pai do Klairs a mãe da Mint né e outros dois guerreiros aprisionando o Daos né esse background aí ó igualzinho aquele aquele background lá né só finalizar essa batalha e vamos lá pelo caminho acho que agora é pra aquele caminho que eu tinha achado primeiramente lá que eu não fui início né realmente eu vou pra lá agora pra poder seguir aí na finalizar esse episódio né que já tem bastante tempo aí de episódio vamos ir pra esquerda e pra cá pra baixo beleza voltamos vamos vou seguir pra baixo eu acho que aqui é a sequência do jogo é é podem perceber que a música até já mudou eu vou salvar o jogo e é isso próximo episódio é o último espero que você tenha gostado que você viu aquela avaliação que eu peço se caso você gostou muito do episódio quer ajudar o canal se você não gostou do episódio quiser dar o dislike é teu direito fique à vontade se possível comenta o dislike por favor eu te peço ah por mais que você não vá ficar no canal se não gostou dos meus vídeos mas pelo menos que você me ajude a melhorar eles pra quem for ficar beleza dá uma comentada aí né beleza só pra comentar realmente tá é isso aí ah chegando no chefe final é isso aí eu espero que você tenha gostado do episódio aguardo você no último episódio e derradeiro de Tales of Fantasy beleza o último episódio repito o último episódio até o próximo fui